Josael celulares nesse vídeo de hoje vamos desmontar uma 5 2017 como vocês podem ver esse aparelho se encontra todo trincado ou seja quem for fazer a manutenção em um aparelho desse que ele tiver nessas condições pode ter certeza que vai ter que colocar uma outra tampa essa tampa ela é de vidro a tela também está trincada mas vamos desmontar esse aparelho irei ensinar a desmontagem para quem for fazer algum algum reparo na placa troca de conector troca de microfone enfim vamos que vamos a primeira coisa é aquecer o aparelho na separadora de lcd a temperatura ideal para remover essa tampa é entre 90 a 100 graus essa temperatura que eu estou utilizando na separadora de lcd mas também é possível abrir ele com a estação de retrabalho lembrando que a temperatura não pode passar de 120 graus na na estação de retrabalho viu então vamos lá esperar ele aquecer para continuar o vídeo da desmontagem aconselho a utilizar uma luva para proteger então vamos começar a desmontagem vocês irão utilizar uma espátula esse aparelho já foi aberto então vai ser mais fácil vocês irão utilizar um classificador uma coisa mas se a tampa for velha igual a minha tem como retirar apenas puxando da seguinte forma ó vocês podem ver que ela só é só utiliza cola nas laterais agora vamos retirar os parafusos o cuidado é aqui todos os parafusos são iguais com exceção esses dois na cor escura então vamos que vamos agora vamos descolar essa fita de NFC agora vamos descolar essa fita de NFC com cuidado ela tem cola aqui nessa parte e agora vamos levantar essa parte preta com todo cuidado também cuidado com a espátula para não acertar aí na bateria ela é encaixada aqui se encontra o alto-falante agora iremos desconectar a bateria agora iremos desconectar a bateria temos um parafuso aqui na placa ainda desconectar a bateria desconectar a bateria desconectar 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 a outra parte do chip agora sim a placa já vai estar praticamente solta mesmo assim vai levantando cuidadosamente aqui já tivemos acesso a placa do aparelho essa é a placa do A5 2017 está o aparelho praticamente desmontado se eu quiser retirar as demais coisas é só esquentar ali na separadora e tirar desconectar 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 desconectar